Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim aqui trazer um vídeo que vocês amam assistir aqui no canal. Vou mostrar tudo que eu comi um dia, tudo detalhadinho, mas para muitos que vocês gostem, bora pro vídeo. Bom, eu vou começar o dia tomando minha aguinha. Eu sempre tomo 500ml de água antes do café da manhã, assim que eu acordo. E minha vitamina C, e esses aqui são os meus remédios pra depressão. Então, isso é a primeira coisa que eu faço no meu dia. O nosso café da manhã, eu tomei o quanto da minha mãe, só que o da minha mãe sempre é em porção menor, sabe? Ela come pão com ovo e, tipo, uma bolachinha. Enfim, vou comer essas três torradinhas com requeijão light. Eu tô gostando muito de comer torrada, antes eu não comia tanto. Mas agora eu tô com vontade e vou comer pão e ovo, ó, ovinho mexido. E eu coloquei aqui, gente, essas mexeriquinhas, sabe? Sem sementes, porque se eu não come esse hoje, ia estragar já. E café preto normal. Você pode pôr também, gente, colher de leite ninho e o whey de chocolate. Fica parecendo caputino, fica uma delícia. Só que você tem que fazer e você tem que ficar mexendo bastante, 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 pra tudo ficar bem, tipo, homogêneo, sabe? Senão fica horrível. E faltou tomar só a vitamina C, porque a água e os remédios eu já tomei. Então, enfim, é isso. Gente, olha só, almoço. Eu vou comer o que eu jantei ontem. À noite eu não sei ainda o que eu vou comer, mas não sei, gente, vou pensar. Aqui tem arroz, só que sempre quando tem cuscuz eu não como arroz, gente. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem quiabo e essa carninha aqui, ó. Qual o nome dessa carne, mãe? Costela. Costela. É, e minha mãe que faz? Porque vocês acham que eu sei fazer isso daqui? Gente, teve um dia que eu fui cozinhar, o meu bife caiu no chão. O que eu fiz? Peguei do chão e comi. Eu não vou fazer de novo. Aí, ó, com as coisas bem temperadinhas, eu vou comer isso no meu almoço, tá? À noite não sei ainda. São quase quatro horas, gente. Agora eu vou fazer o meu pré-treino. Eu coloquei bem no olhômetro mesmo um pouco de leite desnatado. Um scoopzinho de whey de chocolate. Esse aqui, ó, espartanos. Um scoopzinho que vem aqui na creatina. Também eu coloquei um scoop só. E um pouquinho de pasta de amendoim. Eu gosto dessa aqui, gente. É muito gostosa. E misturo tudo. Coloquei banana também. Ó, gente. Ficou assim, ó. Ficou bem líquido. Vou tomar. Depois dos 20 minutos eu já treino já, tá? Agora, gente. Eu gravei um pouquinho do meu treino. Não gravei tudo. Se vocês quiserem, eu trago pro canal. Tô aí pleníssima com uma toca na cabeça. Não liguem, gente. Porque é o meu momento de brilhar, entendeu? É o meu momento de me cuidar. Então, aplicamos pré-shampoo. Treinei. Tá passando aí na TV um... Qual o nome? Zumba. Que minha mãe tá fazendo. Uma hora de zumba. Que ajuda a emagrecer e tudo mais. E é bem legal. Bem animado. E eu tô gravando aí pra vocês, gente. Meu peso aí, ó. Tá vendo? Quem não tem cão, caça com gato. Não sei se é assim que eu falo o ditado, mas... Fiz aí um pezinho improvisado. Enfim, gente. É basicamente isso. Uma coisa que eu não mostrei pra vocês, mas que é muito importante. Bebam muita água, gente. Muita, muita água mesmo. Quando vocês acharem que tá bom, beba mais um pouco. Tá? É muito importante. Toda hora do meu dia eu tô bebendo. Isso é essencial, tá? Se hidrate. Se vocês quiserem mais vídeos assim, gente. Comenta aqui embaixo que eu trago. É tão facinho de gravar. E ajuda vocês. Porque, pelo menos eu. Eu amo assistir vídeos assim. Porque dá uma criatividade, né? Você vai fazer um almoço diferente. Às vezes a gente tá sem ideia do que comer. Então é bem legal. Serve aí pra vocês. Se vocês quiserem alguma receita que apareceu nesse vídeo. Comenta aqui embaixo que eu trago também. Mas é basicamente isso. Todos os dias eu como algo diferente. Eu já vou gravar outro vídeo. Mesmo sem saber se vocês vão querer ou não. Porque todos os dias eu como algo diferente. Então, mingauzinho de aveia. Agora eu tô fazendo. Eu só não comi esse dia de manhã. Porque os morangos tinham acabado. Eu acho uma delícia. A mingau de aveia com pasto de amendoim e morango. Mas enfim, gente. É isso. Lembrando sempre. É importantíssimo você procurar um profissional. Pra fazer uma dieta específica pra você. Só que eu sei que nem todo mundo tem condições. Então, dá uma olhadinha nos vídeos aqui no canal. Eu fiz vídeos de compras também. Pra ajudar vocês na questão de escolher alimentos e tudo mais. É importante, gente. Você se cuidar, tá? Não só por estética. Mas pela qualidade de vida. Tá bom? E é isso, gente. Olha o look aí me atentando. Eu já não tava aguentando mais. Ele tava me mordendo. A minha cara de sofrimento. Minha mãe aí. Pouco me lixando pra mim. Com a meia na canela dela. Ai, gente. Mas é isso. O meu treino foi bem rapidinho. Muito fácil. Muito fácil. Comentem embaixo. Interajam, gente. Interajam comigo. Eu amo ler os comentários de vocês. Respondo vocês lá no Insta também. Aliás, a participar do sorteio, tá? Que eu tô fazendo lá no Insta. É um sorteio de um tênis. Na verdade, de um tênis não. Você que vai escolher. 500 reais pra você gastar na loja do Fê. Tá bem legal. E é isso, gente. É o meu momento. Entendeu? É o meu momento de pensar só em mim. E na minha bunda crescendo. Vocês viram, gente. Meu corpo mudou absurdamente. E tudo foi treino. Eu nunca tomei anabolizante. O máximo que eu tomei foi com a Bavital. Pra abrir o apetite. Pra eu conseguir engordar. Que eu sou aquela magrérrima, sabe? Eu tenho um biotipo assim. Bem magrinho. Então, eu tomei com a Bavital. Pra me ajudar. Abri o apetite. Mas, gente. Vocês conseguem tudo, tá? Não vai nessa de. Ai, quem clara esse natural é planta. Não. Você consegue, sim. É claro que se eu fosse, sei lá, competir, ser fisiculturista, é outros trezentos. Mas, no caso, eu só tô treinando pra melhorar minha qualidade de vida. Melhorar o meu corpo também. Então, sim. Consegui tudo natural. Tá? Eu peguei. E sobre o whey, gente. O whey sozinho não faz milagre, tá? Então, você tem que se alimentar bem. Ele só serve pra te ajudar a manter a quantidade de proteína necessária durante o seu dia. Tá bom? Então, é fácil. Porque aí você faz um shake rapidinho. É bem prático. Gosto bastante. Eu uso esse dos espartanos, como eu mostrei pra vocês. Bem baratinho. Gente, lá tem kit muito barato. E sobre a creatina. Teve um vídeo que eu mostrei que eu tomo creatina. E as pessoas comentaram bastante, falando Ah, Reni, mas você não usa carga, tipo, muito pesada. E, gente, creatina você tem que tomar até nos dias que você não treina. Tá bom? Ela ajuda no desempenho do treino. Então, por exemplo, ajuda você não ficar... Como é que eu posso dizer? A não cansar o músculo mais rápido. Então, você faz mais repetições. Você faz... Você carrega mais peso. Caso você não treinar em casa com o peso do corpo. Então, é bem bacana. Bem bacana porque te auxilia na hipertrofia. É bem legal. Então, antes de comentar essas coisas, gente. Estuda pelo menos um pouquinho, tá? Creatina não é só pra quem pega muito, muito peso. Ajuda no desempenho. Então, enfim, gente. Lembrando sempre, tá? Sobre a questão do treino usando o peso do corpo. Lembra sempre. O que faz crescer não é... Como é que eu posso dizer? O peso que você levanta. E sim a amplitude do movimento. Então, pensa sempre em primeiro você fazer uma boa execução. Pra depois você aumentar as repetições, a carga e etc. Eu tô pensando, gente, seriamente em voltar pra academia. Mas eu acho que só no final do ano. Porque eu tenho alguns planos aí. Minha vida vai mudar bastante. Então, só quando eu tiver certeza que eu vou estar 100% estabilizada. E é isso, gente. Plena. Olha aí minha mãe morrendo ali atrás. Gente, minha mãe mal se mexe. No final ela tá morta. Morta. Vocês acham que ela faz a aula direitinho? Não. Não, 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 não. E ainda tem dia que ela quer furar. Olha eu olhando pra ela e rindo aí. Tem dia ainda que ela quer furar. Não quer fazer, gente. Ela arruma cada desculpa absurda. Que eu olho e falo. Ah, senhora. Levanta desse sopa. Mas, enfim, gente. É isso. O importante é você se alimentar bem. Você não precisa de suplemento pra crescer também. Tipo, whey. Essas coisas assim. É legal se você tiver condição de comprar. Mas os alimentos em si já fazem esse papel se você se alimentar bem. Se você comer bem. E dá pro seu corpo que ele precisa. É isso, gente. Sobre a vitamina C, que eu sei que vão perguntar o porquê eu tomo todos os dias de manhã. Ajuda na imunidade. Eu fico doente com muita facilidade. Então, depois que eu criei esse hábito de tomar a vitamina C uma vez ao dia pela manhã. Minha imunidade aumentou bastante. Então, eu não fico mais doente com facilidade. Antigamente, eu gripava várias e várias vezes durante o ano. Esse ano, se foi uma, tipo, foi muito. E aí, é isso, gente. Estou eu aí com o meu baldinho fazendo agachamento. Top. Olha isso. Nessa hora, eu já tava morrendo já. Aí, ó, gente. Triste. Triste, triste, triste. Nesses exercícios, eu fiz três séries de dez repetições. Só que, enfim, focando bastante e fazendo tudo no meu limite. É isso, gente. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Pós-treino, gente, eu vou comer esse kiwi e um pouquinho de mexerica. A mexerica eu não consegui comer de manhã, gente, porque eu já fiquei cheia no café da manhã. Então, eu guardei e agora eu dividi pra mim e pra minha mãe aquela porção lá. Vou comer isso daqui, gente. Eu não tô com muita fome. Eu tô meio shake pré-treino. Então, minha barriga tá muito, muito cheia. Vou comer isso daqui pra ir tomar banho. Luque! Filho, mostra o seu pneu. Mostra. Você é crossfiteiro agora. Mostra. Pra as meninas. Mostra. As meninas... As meninas te amam, Luque. Te amam. Bom, gente, eu vou tomar agora o meu cafezinho da tarde aqui em casa. Não pode faltar. A gente tem esse costume de tomar. Eu sei que não faz muito bem, mas enfim. Vou comer torradinha de novo, que eu realmente tô muito viciada. O resto das uvinhas que tinha aqui em casa. E essa rosquinha doce que os meus pais sempre trazem pra mim do mercado. Então, eu vou comer. E é isso. A minha janta, gente, vai ser esse macarrãozinho aqui. Com essas carninhas que a gente desfiou. E esse macarrão, gente, ele é integral. É muito gostoso. Minha mãe, ela odeia, por exemplo, arroz integral. Eu já não vejo diferença nenhuma. Acho até mais gostoso que o arroz branco. Só que ela amou esse macarrão aqui. É uma delícia, gente. Muito bom mesmo. E aí, minha mãe fez um suquinho aqui, ó. A gente vai comer isso, gente. Na nossa janta.